Coisa Eleitoral é um jogo rápido de cartas para dois jogadores, com duração de 15 minutos, para jogadores a partir de 14 anos, cujos dois jogadores representam partidos políticos que vão tentar ganhar a eleição presidencial no país de frutífera. Ele trabalha com cartas para representar cada partido, com um conjunto de 15 dados, 5 brancos, 5 vermelhos e 5 azuis, 20 marcadores de 10 de cada cor, uma carta de recursos, que é o banco, e 5 cartas que representam os estados onde vai acontecer a votação. Na preparação, cada lado escolhe o seu partido, é revelado a carta de recurso e as cartas de estado. A partir daí, são jogados, os jogadores dividem os dados e colocam em cima de cada carta, lembrando que se você rolou um, ele rola de novo para ser dois, e você vai colocando aqui em cima de cada carta para representar os eleitores neutros. Depois, cada lado joga 5 dados, e se um lado tiver menos valor total do que outro, ele vai somar valores, vai modificar seus dados, até que os dois lados tenham o mesmo número de pontuação. A partir daí, eles pegam os tokens, os marcadores, fazem uma aposta fechada, e quem apostou o maior número de marcadores, vai começar jogando e alocando aí o seu reduto eleitoral. Essas marcadoras estão colocadas no banco, e o que sobra vai ser jogado no início da partida. Aí, cada jogador, a partir de quem eu aposto, vai colocando em cada carta os seus dados que representam os seus eleitores. E isso vai sendo feito de maneira alternada. Então, nesse caso aqui, primeiro foi o jogador vermelho, depois o jogador azul, e de maneira alternada eles vão povoando cada uma das cartas. Tá? O jogador que ganhou a aposta também começa jogando no primeiro turno. No turno de jogo, as ações, com o uso dos marcadores, que representam recursos, a primeira ação é passar a vez, então não acontece nada, mas ele pode alocar marcadores em cartas de estado. Cada marcador permite você fazer dois tipos de efeitos que você escolhe, tá? Um, diminuir em um o valor do dado branco, o eleitor neutro, e aumentar em um o valor do dado da sua cor. Ou, você tirar um eleitor, tá, do adversário, e colocar ele como o eleitor neutro. Então, basicamente, é uma mecânica de cabo de guerra, tá? Aonde isso aqui vai modificando. Você pode colocar mais de um marcador na mesma carta. Aí você vai ter direito a duas ações. No caso aqui, né, primeiro se diminui, aumentou o número de eleitores neutros, tirando um eleitor azul, e depois pegou esse neutro e colocou como o eleitor vermelho. Uma outra ação é colocar marcadores em cima de uma carta de recursos. E você também pode colocar mais de um marcador em cima dela. Por que isso é bom? Porque aí você consegue pegar para cada marcador que você usou, você adiciona mais dois marcadores aí na sua reserva. Você tira do banco e coloca ali do seu lado. Lembrando que você tem o máximo de dez marcadores. E se você não tiver marcador para comprar do banco, você não pode. Lembrando que você pode pegar os marcadores da sua cor. Uma vez resolvido todos os efeitos, aí todos os marcadores usados são colocados no banco. E aí é a vez do segundo jogador. Que aí é a vez dele jogar. Ele vai fazer as ações, o que quiser. E aí, quando ele terminar, acaba o turno. E o primeiro a jogar no próximo turno, será quem foi o segundo a jogar. Ou seja, então cada jogador vai alternando em cada um dos turnos. Quem é o primeiro jogador. Fim da partida. Passar com quatro rodadas, aí é comparado para ver qual dos lados, azul, vermelho, teve maior número de votos. Então, se você teve, tipo vermelho, aqui, por exemplo, lá em Limãozópolis, teve cinco contra quatro, então essa carta ganhou o estado, a eleição pessoal do partido da Águia Vermelha. Se tiver empate, aí o vencedor decidiu no cara ou coroa. Nesse caso aqui, quem venceu também foi a Águia Vermelha. Então, ele levou a carta de empate. Tá? Independentemente do valor de votos neutros. Conta apenas nessa comparação quem teve o maior número de votos. Aí você conta, então, como é que você determina o vencedor. Então, é uma eleição indireta por colégio eleitoral, aonde o vencedor leva tudo. Então, uma vez que você tem a carta do seu lado, você vai tomar todos os dados da carta, inclusive os votos neutros, e os votos dados ao seu adversário, porque esses votos são todos seus. Então, no caso aqui, Águia Vermelha somou 32, o Lobo Azul somou apenas 21, então a Águia Vermelha aí foi o vencedor da corrida eleitoral. É assim que o jogo funciona.